Robson Bambu negociado com o Miss da França por 8 milhões de euros. E o Santos? Só na saudade. Essas e outras vocês acompanham aqui nesse canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera fantástica, muito boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Vanderlei Corrêa, sou jornalista, sou torcedor do Santos Futebol Clube, estou aqui para falar de Santos nessa noite fria de São Paulo. E dizendo que, vocês viram aquele vídeo que viralizou uma vez, do Silvio Santos, antigo, que a menininha conta uma historinha lá, ela vai e conta uma história, qual que era a diferença da Xuxa, do Poste e do Bambu, não preciso nem terminar, só vocês buscarem aí no YouTube, vocês vão achar, né? Por que eu estou falando isso aqui, obviamente, em tom de brincadeira, mas desapontado com mais uma, né? Uma marca Pérez na administração do Santos, jogador da base, sair, ser vendido, todo mundo ganha dinheiro e o Santos fica, ó. E o Bambu, Pérez? Tem que perguntar para o Pérez. E o Bambu? Robson Bambu, menino de São Vicente, categoria de base do Santos, não renovou seu contrato, saiu em 2018? De graça! De graça! De graça não, porque o Santos investiu muito nele e não ganhou um puto. Foi para o Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, e agora o Atlético Paranaense acaba de anunciar que negociou o jogador com o Miss da França por 8 milhões de euros. Isso aí dá quase 50 milhões de reais. O Santos nem está precisando desse dinheiro, né? Mas enfim, Robson Bambu foi negociado, obviamente. Claro, agora é fácil você falar, não, mas o cara queria muito alta, ficar no Santos, não sei o quê. Mas foi assim com o Robson Bambu, foi assim com o Gustavo Henrique, que saiu de graça também, daqui a pouco vai ser vendido. O Lucas Lima saiu assim também, né? O Lucas Lima já foi no tempo do Modesto, né? Aliás, é uma marca do Santos, porque revela muitos jogadores, né? Revela muitos jogadores e acaba vendendo, perdendo, né? O jogador acaba saindo de graça. Eu conversava esses dias com o Marcelo Passos aqui, e ele me falando de algumas coisas que acontecem no Santos, enfim. Bom, mas também é uma... você tem um departamento de base que a cada três meses tem uma reformulação. A todo momento tem uma reformulação ali no Santos, é a reformulação disso, reformulação daquilo. O mandato do Pérez está acabando e ele está reformulando ainda, está fazendo reformulações no clube ainda. O Atlético Paranaense vai passar a mão numa grana, o Santos deve ficar ali com um percentualzinho ali de 4% disso aí, né? Que é o que está sobrando para o Santos, né? É o que está sobrando para o Santos, são esses percentuais aí de 4% de solidariedade da FIFA. Que o Santos não conseguiu renovar com esse rapaz. Mas tudo bem, agora a Inês já é morta, já foi, já está vendido. Não dá para mexer mais no passado, o que não pode é errar de agora em diante, né? Passado você não mexe, essa água que passou embaixo da ponte já foi. Então o Robson Bambu, Lucas Lima, Gustavo Henrique, esses não voltam mais. Essa água já passou embaixo da ponte, né? É só para mostrar, só para a gente lembrar o que o Santos está errando, né? E aliás, eu fiquei sabendo de que já tem uma minuta contratual aí com o Yuri Alberto, para a renovação contratual dele com o Santos Futebol Clube, né? O Yuri Alberto, eu não sei porque ele não assinou ainda esse contrato. Porque assim, ganhamos e convenhamos, né? Fez um gol até hoje pelo Santos. Dois gols, não sei. Porra, não ganhou nada, já está com a máscara, com a marra danada, não sei. E o empresário dele botando o Santos na parede desde o ano passado. Ele vai jogar, não sei o que, o pré-olímpico. E depois sim, vamos ver se ele vai querer ficar no Santos. Meu amigo, vou falar um negócio para você, o Yuri Alberto. O Robson Bambu foi um caso que deu certo, está indo agora para a França e tal, né? Mas tem muitos jogadores que não viraram, cara. Você não ganhou nada. Se você assistir a entrevista que o Márcio Rossini deu aqui esses dias, você vai ver. Ele fala bem isso, viu? O jogador não ganhou nada. Já é uma máscara danada. E você, Yuri Alberto? Você ainda não ganhou nada pelo Santos. Você, com todo o respeito que eu tenho a você. Mas assim, o seu empresário ficou garganteando aí que você, depois do pré-olímpico, você ia explodir, não sei o que. Você perdeu a vaga no time pré-olímpico. Você terminou no banco de reservas, nas últimas partidas. Então, não é essa a explosão toda. E outra, você vem flertando com esse time de cima do Santos aí, pelo menos há uns dois anos já. Ano passado e esse ano. Esse ano teve poucos jogos e tal. Você até que está sendo aproveitado. Mas, ou seja, se você fosse um cara tão fora de série assim, você era para ser titular nesse time já. O Caio Jorge, que chegou agora, a torcida já gosta mais dele do que de você. Então, meu amigo, a minuta contratual que eu vi é um salário bom, não é um salário que qualquer pessoa ganha. Aliás, pouquíssimas pessoas ganhariam esse salário que você... E depois tem bônus ali, classificação e jogar, não sei quantas partidas você jogar. Cara, assina logo. E se o teu empresário encher o saco, manda o teu empresário levar o jogador para lá para o gelo, para onde ele quiser. Troca de empresário, cara. Larga a mão de ser bobo. O cavalo está passando arriado aí para você. Se você não assinar, tudo bem. É mais um que o Santos vai perder sem ganhar nada. Pode ganhar daqui a pouco mais 4% ali. Como vai ganhar? Como ganhou do Gabigol, como ganhou do Neymar, como vai ganhar de outros jogadores. O Rodrigo, se o Rodrigo for vendido também. Mais uma do Santos. É, mais uma. Isso aí já virou rotina. Enquanto não acabar esse mandado do Pérez aqui, esse negócio de perder, jogador sair de graça aqui, é uma rotina no Santos. Então, a gente já nem liga mais para isso. Aliás, o Santos, eu gravei ontem aqui falando do Gabigol, né? Que o Flamengo não pagou. O Flamengo tinha que pagar. Ele tem que pagar mesmo. E o Santos tem que entrar na FIFA, porque está atrasado. Eles já estão quase quitando o Gabigol. Ele não pagou a parte do Santos. Por que não pagou o Santos primeiro, pô? O Santos poderia, com esse dinheiro... Olha a migalha. Está parecendo, rapaz, com todo respeito. Andando pedindo esmola. Tem para receber. Tem gente processando o Santos aí na FIFA, não sei o que. E o Santos com essa... Lord. São os lords ingleses que não... Não saem do... Não. Vamos acordar a diretoria do Santos. Vamos acordar o... Bando de come e dorme. Que todo mundo... A tartaruga com cãibra de muleta e com o pé machucado escapa. E a outra fica grávida aí. Eu nunca vi como que pode ter um pessoal tão sono desse jeito. Pelo amor de Deus. Tudo que você vai fazer não funciona. Lança uma camisa nova, você vai procurar, não tem a camisa. Lança... Só tem camisa P. Acho que a torcida do Santos é só criança. Né? Você faz uma live aqui, você começa a ver. Não acha a camisa pra comprar. Não acha a camisa pra comprar. Você começa a buscar, não acha. Ah, não, mas vai tal dia. Tá, tá bom. Você só acha a camisa antiga e camisa falsificada. Aí você acha bastante. O Santos precisa mudar muita coisa, gente. O Santos precisa mudar muita coisa. Tá parado o futebol. Então, o ruim de tá parado o futebol é que a gente começa a achar um monte de defeito. E não tem como. É isso, cara. E eu sou santista. Cara, eu sou santista pra caramba. Eu sou muito santista. Mas tudo que eu falo aqui, as críticas que eu faço, são pra ver se alguém acorda e vê alguma coisa. Tem um monte de candidatos falando um monte de coisa ali. Pelo amor de Deus, vamos valorizar o nome do Santos Futebol Clube. Nós falamos esse dia numa live com o pessoal da Sofis, que desde 60 em alguma coisa, o mundo, o velho mundo na Europa, ali se ganhava o dinheiro com o produto licenciado do Santos. O Santos nunca ganhou nada. Você comprava uma Coca-Cola lá na Holanda, tinha a tampinha, tinha o Pelé no fundo. O Marcelo mostrou pra gente aqui na Sofis. Aliás, sexta-feira tem mais uma live, hein? Live importantíssima essa de 8 horas da noite, na sexta-feira, com o pessoal da Sofis. Vamos falar das grandes roubalheiras contra o Santos Futebol Clube. Imperdível essa live, às 20 horas. Não perca. Eu aqui, o Marcelo, o Léo, o Evaldi, toda a galera da Sofis. Sexta-feira, às 20 horas, portanto, no meu canal youtube.com.br A live, as grandes roubalheiras do Santos. Que o Santos sofreu na sua história. Então nós vamos falar... Ih, rapaz, vai ter coisa, hein? Mas tem coisa pra caramba. Então, gente, o Santos precisa de um candidato que tenha a visão aberta, assim. Não é mente fechada, igual o coitado do cavalo que vai lhe puxando a carroça, que tem aquele tapa, tapa-olho aqui, ó. Ele só olha pra frente. O Santos tem que olhar assim, ó. Fazer isso aqui, ó. E eu falo mais uma vez o que eu falei na live de ontem. O Santos está em Santos. O Santos é do mundo. O Santos é do futebol. Se tiver essa mentalidade, apequenando o Santos, resumindo o Santos, apenas a Vila Belmiro ali, o Santos nunca vai sair disso. Gente, o Santos é um patrimônio mundial do futebol do mundo. Do mundo. Não adianta. Você tem que promover o nome Santos Futebol Clube, que é muito forte ainda. Tem lendas vivas ainda. Se esses presidentes que entram aí não sabem o valor que o Santos tem, coloca um gringo aqui que você vai ver. Ele vai fazer o time ser reconhecido lá fora. Como já é. É isso. Só está faltando isso. Mudar o estatuto aí. Vender esse clube com um gringo. O cara assumir isso aí. E mostrar para os caras como se faz marketing, como que faz produto licenciado, chegar em tal lugar. Quantas mil pessoas não desembarcam nesse porto de Santos aí? Turistas que chegam em Santos. Ah, Santos. Santos do Pelé. Aí ele quer comprar uma camisa. Não tem uma loja oficial do Santos ali no porto, ali em algum local ali perto do porto. O cara não precisa ir até a cidade. Ele compra ali mesmo uma camisa do Santos, um souvenir do Santos, alguma coisa assim. Pô, está difícil de pensar de fazer um negócio desse. Ah, mas tem que falar com a prefeitura. Caramba, pega esse prefeito, meu. Pega o prefeito, pega o governador que é santista. Governador, eu preciso de um espaço, montar uma salinha aqui de dois por dois aqui para vender coisas do Santos. Só isso. Mete camisa oficial do Santos, mete chaveiro, uma estátua com o Pelé para tirar foto e não sei o que. Meu Deus do céu, gente. Aí os caras que não fazem isso, eles vão lá para o Barcelona, vão para a Madrid, para não sei aonde assistir o jogo. Aí faz isso. Ah, que maravilha isso aqui. Pô, faz com o teu time, cara. Cara pálida. Sugere isso para o teu clube. Né? Aí lá, eu fico bravo às vezes. Os caras estão reclamando que eu estou muito bravo. Ah, cara, mas é muito... É o mais do mesmo. Você começa a ouvir um monte de historinha aí, um monte de gente prometendo um monte de coisa aí, porque vai ser candidato, ele quer o voto do... Aí pronto. Aí depois ganha a eleição, briga com todo mundo, não sei o que, e não faz nada. Aí fica vendo as pérolas, as joias saindo de graça do Santos. Então, ou o Santos muda, ou o Santos tem um choque de gestão, ou o Santos vai... É fadado a ficar nisso aí, ó. Milena, de cada dois anos, vendeu um jogador aí, sai dez de graça, ele vende um bem, paga as contas dos anos passados, e fica aí, correndo atrás do rabo o tempo todo. Forte abraço para vocês, eu volto nesta quarta-feira com mais um vídeo sobre o Santos. Hoje saiu mais tarde um pouquinho, porque eu estava aguardando aqui o desenrolar dessa questão do Robson Bambu, para ver o que ia falar, enfim, assistindo outras coisas também. E a gente volta nesta sexta-feira, portanto, com a live, com o pessoal da Sofisa aqui, as grandes roubalheiras que o Santos Futebol Clube sofreu. Forte abraço para vocês, para cima deles, Santos.